Um dos encontros mais marcantes que eu vi foi da Elis Regina com o Tim Maia cantando juntos no estúdio. Foi o lançamento praticamente do Tim Maia como cantor e a Elis convidou o Tim para cantar com ela no seu disco. Elis já era a maior cantora do Brasil e o Tim ficou eternamente grato a Elis por esse impulso que deu na carreira dele. A verdade, você imagina, Tim Maia e Elis Regina não foi mais que um dueto, foi um duelo, um combate. Cada um querendo cantar mais que o outro foi uma coisa de louco ali. E eu deixei até a fita rodar no estúdio vários minutos depois de tão bom que era aquele combate musical, aquela batalha Tim Maia e Elis Regina. Teve um famoso encontro em 73 do Caetano Veloso com o Adair José, que era um ídolo brega do brasileiro, porque o Caetano era super sofisticado e convidou, se apresentaram juntos num evento que chamou Fono 73. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar. Isso foi um escândalo total, absurdo na época. O que os outros vão pensar O que os outros vão pensar